Salto, salto, salto. Ah, querida, eu te amo assustar, estou feliz. Ah, não, filha, eu gosto de gritar para as portas. Aliás, não é bem o gostar. Sabes, agora há uma tecnologia nova de ponta. Dizem que, às vezes, é da ponta da porta, sou o que é, mas é de ponta que grita-se para as portas e as portas abrem-se. É isso. Tipo Alibabá. Qual Alibabá? O tipo que nos vê das rosas lá para a Foderá? Alibabá da lenda. Ai, que lenda? Coitadinho do homem, tem que arrapar o cabelo, porque isto é mau, até logo... Olha lá. O que é, mulher? Onde é que tu vais assim vestido? Parece que vais assaltar. Vou, por acaso, vou assaltar. Vou assaltar, sabes porquê? Porque faz bem as articulações. Não, filho, isto é um curso, curso. Um curso que eu ando a tirar de artes marciais. Tipo ninja. Ninja? Aquilo era feito antigamente numa sala, agora eram umas escadas. O ninja era a escada. Até logo, amorzinho. Eu preciso falar contigo, porque eu preciso da tua opinião sobre um assunto que eu... Não venhas cá falar outra vez da pequenina do polibã. É isso que queres falar? Não fales do polibã. Lembras-me perfeitamente quando fomos para aquele país árabe, o Al... Al... Al barraque. Al barraque, exatamente. Lembras? Aquele polibã que aqui não era uma miséria. Eu entrava lá para tomar o meu luxo matinal todos os dias. Ainda hoje sinto qualquer coisa aqui atrás. Estes vincos aqui que eu tenho é da porta que não fechava. Vê lá tu. Eu não sou africano. Já aves se fosse africano, pior ainda e tomasse banho ao contrário. O que é que eu... Vamos embora. Nando, eu não te quero falar sobre isso. O que eu quero... É... O que eu quero falar sobre isso? É...